Olá gente, estamos mais uma vez reunidos aqui em Brasil e mais uma quarta-feira para conversar sobre o livro Os Prazeres da Alma, editado pelo Espírito Aramete. Hoje vamos conversar sobre a liberdade e já num primeiro momento ele coloca a seguinte simples, a liberdade, como todas as demais conquistas da alma, só será alcançada verdadeiramente se for compartilhada com os outros. E é bonito porque eu percebo a vida como um colar de pérolas, o universo. Nós ali, cada ser humano, como sendo uma pérola, em determinado momento a gente talvez ainda nem se veja como isso, vai se lapidando, vai se construindo ao longo da história, se libertando daquilo que não é, se transformando naquilo que é, tendo a liberdade de mudar as nossas crenças, às vezes ultrapassadas, alguns dogmas que a gente carrega e vai se libertando aos poucos, né? E aí vai tendo a percepção de que por dentro de cada um de nós, dessa pérola que existe em nós, existe um cordão que nos liga a todos os demais, né? E ao fazer esse processo de autolibertação, né? Que seria esse autoconhecimento mesmo, de ir liberando essas máscaras que a gente usa, esses pensamentos, esses sentimentos, né? Essas crenças ultrapassadas, a gente também vai contribuindo para essa unidade, para esse fio que passa e nos une a todos, né? Então, ao me autolibertar, eu também vou conseguir, né? Consequentemente, libertando os demais também, e permitindo que os outros sejam quem são, vou me permitindo ser quem sou e também vou contribuindo para a transformação dos outros, não por imposição, mas por exemplo, né? E consequentemente também, permitindo e desejando que os outros também sejam livres. Então, para mim, é bem mesmo isso. Esse processo da liberdade, ela realmente, como todas as outras potencialidades, né? A gente realmente vai vendo que vai fazendo sentido quando a gente vai compartilhando isso com os demais. Aí ele começa dizendo, Voltaire, poeta e escritor francês do século XVIII, escreveu, o prazer pela liberdade aumenta à medida que dela se desfruta. Apesar de ser um caminho íngreme, às vezes, né? Cada vez mais que a gente vai descobrindo esses potenciais e se libertando e se melhorando, a vontade de crescer, que é inata ao nosso ser, ela vai crescendo, porque a gente também vai construindo um senso de confiança, confiança na vida e em nós mesmos de que a gente dá conta, né? Então, essa cada vez mais que a gente vai crescendo, mais cresce essa vontade, né? De continuar a caminhada. O Criador que nos concedeu a vida, deu-nos ao mesmo tempo a liberdade. O que levou Paulo de Tarso a proclamar é para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixei prender de novo ao julgo da escravidão. E eu me lembrei muito de uma frase, que é também de um filósofo que chama Epíteto, né? Ele foi um filósofo estoico e ele dizia que, na verdade, as pessoas que acham que liberdade é fazer o que se quer, na hora que se deseja, na verdade, é ser escravo das próprias paixões, que isso não é ser liberdade, né? Isso, pra mim, vem muito ao encontro disso que disse Paulo, né? E não vos deixei prender de novo ao julgo da escravidão. E me lembrei também de que quando eu era pequena, a minha tia via muito uma música do Legião Urbana e uma das partes falava assim, eu lembro que eu era pequena, mas pensava assim, a música falava, né? Disciplina é liberdade. E eu pensava, nossa, parece contraditório, mas não é, né? E ao longo do tempo, a gente vai vendo exatamente isso, que, na verdade, liberdade é cumprir os deveres, né? Não é ser escravo das paixões, não é ser escravo dos acontecimentos e das pessoas, não. Então, o contrário, né? E aí, me lembrei de uma mensagem do Seifa de Luz, que também comenta essa mesma passagem de Paulo, Emmanuel, dessa vez, né? E que a mensagem se chama assunto de liberdade. E já no finalzinho, ele fala assim, não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Muito ao encontro daquilo, né? Disciplina é liberdade. Então, eu sou livre quando eu faço aquilo que eu sei que é o melhor pra mim, que vai me engrandecer, que vai me acrescentar como ser imortal e não fazer o que eu quero a hora que eu quero, porque isso não é ser livre, como disse o Epíteto, né? Isso é ser o indivíduo escravo das paixões. E a gente vivencia muito também, né? Como a gente sempre diz, da massificação dos conceitos, da banalização dos conceitos, a liberdade é um desses, né? Então, hoje em dia, se prega muito, não, eu tenho que fazer o que eu quero na hora que eu quero, porque eu sou livre. Então, as pessoas muito pregando sobre liberdade, mas de uma forma deturpada, né? Porque se eu faço o que eu quero a hora que eu quero, eu tô sendo, na verdade, realmente escravo das minhas paixões. E aí, como disse Emmanuel ali, né? Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Meditemos na lição para não cairmos de novo sobre o antigo e pesado julgo das nossas próprias paixões. Então, não vos deixeis prender de novo ao julgo da escravidão, como bem diria Paulo, né? Ali na lição que a gente acabou de citar, na mensagem. E aí, vem Emmanuel e fala, né? Meditemos na lição para não cairmos de novo sobre o antigo e pesado julgo de nossas próprias paixões. Então, a escravidão como sendo realmente, como diria Epíteto, ser escravo dessas paixões, né? E que não, não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Então, a gente vê muito essa deturpação que a gente vivencia nos tempos de hoje, daquilo que é bastante pregado ultimamente sobre o conceito de liberdade, né? E aí, ele vem falando mais uma outra coisa, né? Agora, ele vem falando sobre a rigidez mental. A rigidez mental é uma das formas mais corriqueiras de atrair o sofrimento. Mudança é mecanismo espiritual, através do qual Deus assegura a evolução. Quem não evolui fica paralisado, desenvolvendo o verdadeiro entorpecimento interior. Então, mudança é a lei da vida, né? A impermanência, ela existe como uma lei natural, em que tudo passa, os momentos tristes passam, os momentos felizes também passam. E como se diz, é nosso papel também ir tirando essa rigidez mental e criando essa flexibilidade, né? Porque se nós somos seres imortais, às vezes a gente vivencia, a gente vidas e vidas, encarnações e encarnações, pensando da mesma forma, tendo as mesmas crenças, os mesmos defeitos, né? E não percebe que, na verdade, está se mutilando. Porque é isso, a gente vem em uma nova encarnação como uma folha em branco, né? A princípio, claro que a gente vem com as nossas tendências, né? Mas viemos também com esquecimento temporário. E isso deveria nos permitir mudarmos, principalmente mudar a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas crenças, que é para isso que a gente está aqui, né? Tem um outro filósofo, que agora eu não me lembro o nome, mas que ele fala que a gente morra vendo morrer os nossos defeitos também, né? Então, de que adiantaria passar a vida inteira pensando da mesma forma e tendo os mesmos defeitos? Que a gente morra sim, mas que antes disso a gente veja morrer dentro de nós, vários dos defeitos que a gente vê dentro de nós e daqueles que ainda estão inconscientes, porque tem muita coisa inconsciente também, que a gente precisa fazer esse esforço de vir à tona, né? E, para tanto, precisamos inicialmente desfazer os diversos conceitos equivocados que nos foram transmitidos de forma não intencional pelos nossos pais, avós, amigos, professores e até mesmo pela literatura de diversas correntes de pensamento científico, filosófico e religioso. Então, é isso. Nessa busca dessa autolibertação, a gente deveria fazer realmente esse embate daquilo que realmente faz sentido com o que eu vivo atualmente, né? Porque senão a gente vai sendo, como a gente bem diz, né? Essa folha aumenta. Então, a partir daquilo que a escola me ensinou, que a vida me ensinou, que a minha família me ensinou, eu vou sendo, eu vou caminhando pela vida, mas sem questionar se aquilo é realmente melhor, se eu não poderia fazer diferença, se eu não poderia ter crenças melhores, se eu não poderia ser uma pessoa melhor, né? E ele fala, né? Que essa influência, e eu acho muito bonito da parte dele quando ele fala, transmitido de forma não intencional, né? Então, também não é colocar a culpa na religião, colocar a culpa na filosofia, colocar a culpa na ciência, nos nossos pais, nos nossos familiares, né? Que, na verdade, estão reproduzindo algo, essa massificação social que existe, que vai sendo reproduzida de forma automática, porque, como a gente bem diz, a gente vive aqui nesse automatismo, se a gente não para para se questionar e para pensar sobre o porquê que a gente faz isso, se isso realmente nos faz melhor e nos traz a felicidade, a gente vai vivendo a vida como essa folha ao vento, né? E essa parte me vem muito uma outra frase de Sócrates, né? Que falava o seguinte, ninguém que saiba ou acredite que há coisas melhores do que as faz ou que estão ao seu alcance e continua a fazê-las quando conhece a possibilidade de outras melhores. Então, é isso, as pessoas fazem o que fazem porque elas acham que aquilo é o melhor, né? Ninguém faz algo ou não deveria fazer algo que sabe que não é o melhor para si. Então, em geral, as pessoas estão fazendo ou reproduzindo crenças, atitudes e pensamentos que acreditam que é o melhor para elas. Se soubessem fazer diferente, fariam, né? Isso, na maioria das vezes. Então, é feito de uma forma não intencional, mas é papel nosso também, ao mesmo tempo, da nossa, né, autorresponsabilidade de nos questionarmos. Essa crença me transforma em uma pessoa melhor, me faz ter uma vida leve, me faz acreditar na vida, ter fé, esperança de dias melhores, né? E aí ele continua. Talvez estejamos tão rígidos intimamente que sentiremos dificuldade em dar os primeiros passos rumo à liberdade, né? Mas, com determinação e com o passar do tempo, tomaremos consciência cada vez mais de como é agradável e realizadora a mudança interior. Aí tudo se tornará mais fácil. Então, a gente... E é bonito porque a gente vai vendo que, de fato, existe nesse primeiro momento e depois também, né, essa nossa resistência natural. Eu estou ali na minha zona de conforto, eu estou sendo quem eu sou, mudar é difícil. Então, apesar da mudança ser uma lei natural, a gente vai encontrar uma série de resistências interiores dentro de nós mesmos, né, mas exteriores também. Como toda coisa que se move, né, esse movimento inicial, ele vai ser um pouco mais dificultoso. Mas, como disse ali no início, né, Voltaire mesmo, cada vez mais que você vai ganhando essa autonomia, vai se libertando disso que não faz mais sentido pra você, também vai dando aquele desejo de ser melhor, de saber que consegue um pouquinho mais e de continuar a caminhada como todo discípulo, como todo aprendiz de vamos pra frente. Vamos conseguir um pouquinho mais, vamos fazer um pouquinho mais que a gente dá conta. E vai ganhando, ao mesmo tempo, essa confiança no pai, na vida e em nós mesmos, né, de que consigo, de que mesmo com as dificuldades, mesmo sendo um pouco mais dificultoso, eu vou empreender esse caminho porque sei que é o melhor pra mim e pra todos que convivem comigo, né. Quando nos desfazemos das crenças inadequadas, morre em nós tudo aquilo que é velho e passamos a reformular ou remodelar nossos caminhos, dinamizando a casa mental e ampliando o universo pessoal. Então, vamos fazer essas mudanças, né, vamos fazer aquela morte em vida, né, que tantas vezes Jesus também diz, né, que possamos fazer várias vezes, várias mortes em vida, morte daquilo que a gente percebe que não faz sentido, morte daquele eu, às vezes, egoísta, daquele eu ainda muito arraigado ali nos próprios defeitos, carregando os mesmos defeitos ao longo de várias eras, ao longo de vários milênios que possamos fazer morrer pra nascer um novo eu, né, dentro de nós. Quero aceitemos ou não, o mundo está progredindo. A natureza está em constante evolução, por isso temos necessidade de fazer uma constante auto-observação dos nossos valores, ideias ou crentes. Ou seja, tem como ficar parado? Tem, mas a vida é evolução. Então, eventualmente, em algum momento, seja agora, seja depois, seja muito mais tarde, teremos que empreender esse caminho, porque a vida é esse caminhar, é essa evolução, né. A gente veio aqui pra fazer essa renovação mental. E me vem muito aquilo, né, às vezes a gente vem vidas e vidas sendo a mesma pessoa, tendo as mesmas características, a mesma personalidade, fazendo pouquíssimas mudanças, né. Então, que a gente saiba aproveitar essa encarnação também pra ver morrer vários defeitos que existem em nós, com as várias crenças, né. Existem muitas pessoas que dizem, meus pais sempre pensaram e agiram dessa forma, portanto, eu também penso e acho igualmente. Outros afirmam, minha família sempre abraçou esses conceitos. Ora, por que eu deveria trocá-los? É óbvio que não estamos aqui querendo induzir as criaturas a desprezar as memórias, os ensinos ou as experiências familiares, mas é preciso que entendamos que o mundo progride e, em decorrência disso, muitas coisas se modificam em nossa existência. Queiramos ou não, a mudança sempre gera um desafio existencial. Então, às vezes, a gente também tá muito apegado às nossas crenças familiares, né. E, gente, não é abrir mão de tudo. Claro, os nossos pais nos passaram coisas muito brilhosas, né. Existe todo um ganho ali, mas os nossos pais, com certeza, que nos amam, que querem o nosso bem, querem que a gente supere eles, né. Superem valores, superem virtudes, claro, que passem no seu legado, mas que a gente saiba evoluir também, né, esse legado pras próximas gerações e que a próxima geração vai fazendo ainda melhor do que a gente. É o que a gente deseja, né, conscientemente, pra nossa família, né. Então, que a gente não se fixe tanto nesses parâmetros familiares, claro, valores, os valores estruturais, as virtudes que a gente saiba levar, porque também a gente vive em um momento histórico de desconstrução de valores realmente imprescindíveis. A gente vive esse momento também de banalização dos valores, né. E não é isso que ele quer dizer. É como ele bem disse ali, não estamos querendo induzir as criaturas a desprezar memórias, os ensinos e as experiências familiares. Mas a gente vai fazer aquela separação do joio e do trigo mesmo, né. De todo esse legado que a minha família passou, me passou, o que que eu, vamos fazer uma peneira aqui, o que que é bom, o que que é bom pro meu ser imortal, sempre levando isso em consideração, né. Qual é, quais são os valores, quais são as virtudes que os meus pais passaram e que eu quero levar pras próximas gerações. Vamos manter isso. Aquilo que a gente vê como não saudável, né, como aquilo que não deve ser carregado pras próximas gerações, que a gente também saiba trazer tudo isso à consciência pra, ao entendermos que aquilo é feito, a gente possa modificar. Porque a gente sabe que o caminho é mais ou menos isso. Eu só consigo modificar aquilo que eu entendi que existe como meu padrão, como padrão familiar. Então, é fazer essa separação do joio e do trigo, né. Também não é entrar na massificação e ir perdendo todos os valores e todas as virtudes que foram construídos ao longo do tempo, né. Porque, na verdade, a gente vem dessa evolução e os nossos pais são incríveis responsáveis pela nossa melhoria espiritual também, né. Mesmo que optemos por ficarem estagnados à margem da estrada, e isso de nada adianta, porque a vida está em constante movimentação, nos impulsionando de maneira natural e invariável. Então, é aquilo que a gente vê, o que eu gosto muito de dizer, né, que a vida está sempre tramando pro nosso crescimento, tramando pra nossa evolução. E se a gente decide manter uma postura ali um pouco mais estagnada, vem a vida e, às vezes, nos leva, né. De forma... Se a gente não conquistou aquilo por meio da reflexão, a mudança, a evolução por meio da reflexão, por meio de outros aprendizados, a gente vai ter que vivenciar isso de alguma forma, né. E, às vezes, em forma de dor, vem a vida tramando pro nosso crescimento e nos arrasta, né. Às vezes, de forma muito dolorosa, às vezes, de forma muito surpresa, porque a gente está vivendo tão no automático que não percebe que não tem conseguido evoluir, né. Ainda que não vejamos o avanço e o desenvolvimento fluírem no momento presente, ainda assim estaremos todos marchando sobre o impulso da divina lei do progresso, lei natural, lei do progresso, né. Kardec, sistematizador dos ensinos espíritas, questiona as entidades benevolentes, né. E é uma das questões... A resposta dos espíritos é a seguinte. Não há homens que entravam... Deixa eu ler a pergunta. Vamos lá embaixo pra ver qual é a pergunta do livro dos espíritos. Então, é a questão 782. E a pergunta de Kardec é a seguinte. Não há homens que entravam o progresso de boa-fé crendo favorecê-lo porque o vem do seu ponto de vista e frequentemente onde ele não está? Então, olha só que interessante já essa pergunta, né. Há homens que acabam entravando o progresso, mas não de má fé, mas porque acreditam sobre o seu ponto de vista, às vezes equivocado, de que estão contribuindo pro progresso, quando não estão. Então, acreditam, né, que estão contribuindo pro progresso porque tem aquele ponto de vista, às vezes, muito arraigado, muito fechadinho. E ele fala, esses homens... Não há homens que entravam o progresso? É uma pergunta, né. Então, vem a resposta ali. E os benfeitores, sobre a direção do espírito de verdade, respondem. Pequena pedra colocada sobre a roda de uma grande viatura e que não a impede de avançar. Ou seja, momentaneamente, aquilo até pode surtir algum efeito, mas é uma pequena pedrinha na roda da vida que um dia vai fazer com que a roda gire. Então, é um pequeno empecilho, mas a evolução vai acontecer. Então, às vezes, a gente, ali, muito arraigados nos nossos pontos de vista, querendo fazer com que as coisas permaneçam como estão e acreditando que, na verdade, estamos contribuindo pro progresso, pra manter as coisas daquela determinada forma, se isso impediria, né, as coisas de acontecerem, ele fala que não. Pequena pedra que, invariavelmente, vai fazer um dia rodar a roda da vida. Porque é um pequeno empecilho, né? Aí ele continua. O professor Rivail comenta na questão 781 do Livro dos Espíritos. O progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. Ou seja, ninguém pode se opor à evolução, ninguém pode se opor ao progresso. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Não há como sufocar o avanço das coisas, né? É como ele bem disse ali, é uma pedrinha numa roda muito maior, né, de muito maior proporção, dimensão, e aquilo pode até momentaneamente impedir. Mas vem a vida como lei natural que é, como lei imutável, e vai fazer progredir, né? Vai vir de todo mundo. Lutar contra o curso da evolução é como querer segurar as mãos com as ondas do mar. Isso eu também acho uma frase muito bonita, né? Lutar contra o curso da evolução. Então, não lutemos, né? Não lutemos contra a evolução, contra a mudança, contra a impermanência das coisas, né? Saibamos fluir, saibamos ser como a água que vai contornando os obstáculos, que vai fluindo a partir daquilo que encontro, mas sempre crescendo, sempre se tornando melhor, né? A paralisação existencial dificulta a liberdade e gera tristeza. A rotina produz angústia e depressão, por isso todos somos convidados a nos reformular emocionalmente, a procurar novos conhecimentos, filosóficos, religiosos e científicos, para que possamos manter o nosso equilíbrio existencial. E aí eu gosto desses outros questionamentos que ele começa dizendo o seguinte, será que o que nós temos como verdade é a verdade mesmo? Uma das coisas que a gente já falou aqui em outros momentos também, né? Porque às vezes a gente está tão fixado em determinados pontos de vista, pessoais, às vezes familiares, às vezes sociais, que a gente realmente não consegue ver a realidade, não consegue ter esses olhos de ver, esses ouvidos de ouvir. E é interessante até mesmo essa expressão que Jesus falava muito, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir, que parece bastante óbvio, mas que na verdade não é, né? Pouquíssimos de nós temos realmente a capacidade de ver a realidade tal qual ela é. e essa realidade ela vem sendo mostrada aos poucos para nós, né? Nós sabemos que não temos visão suficiente para ver a realidade tal qual é, mas será que a gente se questiona se aquilo que a gente vê nas pessoas, nas situações, é realmente real? Então que possamos, nesse primeiro momento, fazer essa observação. Porque se a gente se deter nisso, se a gente realmente analisar profundamente nisso, a gente vai ver quantos equívocos de interpretação a gente tem feito a respeito das pessoas, a respeito das circunstâncias, e também eu me coloco nessa posição, sabe? De cada vez mais me questionar e observar, poxa, quantas vezes eu estive errada em tantas formas que via a vida, que via as pessoas, né? Até a forma de encarar os problemas. Às vezes a gente vê o problema, o problema é ruim, o problema é algo mal. Mas, como tudo que existe faz sentido, se a gente se perquerir, qual é o lado bom disso? O que é que isso está querendo me mostrar? E a gente vai ver que até aquilo que a gente considera como ruim, considera como mal, considera como um problema, é uma oportunidade da vida para nós, né? E isso fora as interpretações que a gente faz a respeito das pessoas, a respeito de como elas são, de como elas deveriam ser, enfim, gente, uma história de coisa. Então, que possamos ter essa humildade, de olhar para dentro de nós e se perguntar mesmo, será que o que eu vejo é realmente verdade? E pedir, pedir a Deus esses olhos de ver, né? Como Bartimeu, o cego que foi curado por Jesus e que fez o pedido, que eu veja, que a gente também saiba fazer esse pedido e principalmente ter esses olhos de ver e esses ouvidos de ouvir mesmo. E que é gradativo, é um processo que a gente vai construindo com confiança em Deus, me mostra a realidade, eu quero entender, né? E para isso a gente precisa de muita humildade, né? Estamos nos sentindo bem? É outra pergunta que ele coloca ali. Estamos realmente animados e felizes? De repente, podemos estar presos a determinados contextos e ainda não nos apercebemos de que precisamos modificar o nosso modo de ver a vida. É aquilo que a gente fala, né? As lentes que eu vou vendo, a vida, será que elas não estão embaçadas? Será que elas não estão cindas, negrecidas? Porque aí tudo vai se transformar, né? Toda a minha visão vai ser contaminada. Então, será que eu não poderia, de algum modo, modificar algumas crenças, alguns pensamentos que fariam com que eu visse a vida com olhos melhores, visse as pessoas de uma forma melhor, as circunstâncias de uma forma diferente? Necessitamos livrar-nos de hábitos antigos e indesejáveis, que são a causa principal do desconforto que vivemos. Então, olha só. Segundo a Hamed, a causa principal do desconforto em que vivemos são os hábitos antigos e indesejáveis, que ainda permanecem dentro de nós, né? A lei do progresso é universal, mas age de forma individual em cada um de nós. Se alguns progridem mais rapidamente do que outros, é porque estão desfrutando de uma nova visão. Estão desenvolvendo uma imagem positiva de si mesmos e das demais pessoas. E é interessante, né? Porque a gente tem realmente um ganho de visão espiritual, porque a visão, claro, tem a visão física, mas tem essa visão espiritual que vai sendo acrescida, que vai sendo acrescentada a cada vez que a gente decide mudar os nossos hábitos, mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos sentimentos e mudar a forma como a gente vê as pessoas e as situações. Então, ao focar na luz das pessoas, na luz das circunstâncias, das situações, ainda que problemáticas, ainda que com defeitos, porque também nós os temos, mas ao focar nessa luz, a gente tem esse acréscimo de luz espiritual na nossa vida, de visão espiritual, é de fato, né? E aí ele continua. Com isso, conseguem desatar as algemas que os deixam chumbados ao solo da mesmice. A vida é um processo maravilhosamente ilimitado, entretanto, ainda há, e não são poucos, os que enxergam a existência de forma afunilada, como se estivessem vivendo na época de Moisés ou na Idade Média. É preciso que nos ajustemos às descobertas da ciência, pois ela está inteiramente interligada com a religião. Tudo vem de Deus, inclusive o mundo científico. Então, essa famosa dicotomia que existia entre Deus e religião, ela perde cada vez mais sentido, porque a gente percebe que, na verdade, também a ciência provém de Deus. Então, que não deveria haver essa separação, como ainda há, ainda bem que muito menos do que existia antes, mas ao mudar a ciência, a gente também nos apropriar desses conhecimentos científicos, dessa ciência que evolui e que também tem o seu papel na nossa evolução. Então, saibamos viver também de acordo com as descobertas científicas, não entendendo que Deus é uma coisa, religião é uma coisa e ciência é outra. Não. Todas essas dualidades, ao longo do tempo, elas vão perdendo cada vez mais sentido e a gente vai vendo cada vez mais essa unidade nas coisas. Então, não preciso separar, que eu só e bonito. Liberdade é um direito natural. faz parte da nossa herança divina e para crescermos devemos usá-la sempre que necessário. E aí, ele continuou com uma série de perguntas para a gente se questionar. Eis algumas perguntas que podemos fazer a nós mesmos para indicarmos nossas crenças e valores e vermos se são positivos ou não e como eles afetam a nossa vida. Então, vamos lá para as perguntas. Qual o grau de influência da opinião alheia sobre os meus atos e atitudes? Então, qual é essa influência? Ela é pequena? Ela é grande? Isso é grande. Por que ela é grande? Por que existem essas crenças? Será que é uma falta de autoestima? Então, a gente deseja o reconhecimento, a valorização das pessoas, não é? Será que é uma série? Será que essa autoestima também não nos faz ficar muito paralisados sobre o que a gente deve fazer a respeito da nossa vida, a respeito das nossas escolhas? Será que é uma tentativa de que o outro nos aceite? Quais são as crenças que cooperam para o meu bem-estar interior? Então, e olhando? Tudo aquilo que está cooperando para o meu ser imortal, para me transformar em alguém melhor? Identifiquei alguma crença que eu tenho nesse sentido? Vamos fortalecer isso. Identifiquei que eu ainda não tenho isso? Construo isso, construo novas crenças, como ser imortal que sou, como ser digno que sou, de respeito, de amor, né? Vamos construir. O que me dificulta ter suficiente autonomia para tomar as minhas próprias decisões? E é o que a gente comenta também, né? Por que que eu não tenho essa autonomia para tomar as rédeas da minha vida? Porque é dificultoso, gente, é difícil mesmo a gente se saber equivocado, se saber imperfeito, sofrer as consequências das atitudes, né? Dos pensamentos que a gente tem. É difícil, mas é necessário. Necessário tomar as rédeas da nossa vida, né? O que me impede de desfrutar uma vida plena? Por que costumam fingir para agradar aos outros? Olha só, essas perguntas são muito profundas, né? Qual a razão de manter a minha reputação ali cerçada em um modelo exemplar, né? Que seria o perfeccionismo, de querer que as nossas ideias e as nossas opiniões prevaleçam, de ser dono da verdade, né? Qual a razão? Então, que possamos nos perquerir, né? Em geral, pessoas muito perfeccionistas, elas têm essa necessidade de estar sempre certas, mas no fundo refletem um profundo complexo de inferioridade, de se acharem inferiores aos outros, de não saberem o seu valor, né? De não terem esse senso de auto-reconhecimento, de às vezes quererem ser mais do que os outros. Mas, gente, todo mundo tem o seu papel no mundo. Então, que a gente não se considere nem superior a ninguém, mas também nem inferior a ninguém. E é saber o nosso próprio valor, ter esse senso muito bem definido, né? Pra não necessitar de que as pessoas ditem sempre o nosso valor, né? Porque se a gente não tem esse senso próprio, as pessoas vão estar sempre dizendo o nosso valor, ou positivo ou negativo. Então, se me criticam, eu me acho a pior pessoa do mundo. Se me elogiam, eu crio um senso de perfeccionismo e um senso de perfeição que eu ainda não tenho. Então, são todas essas questões a se perquerir, né? Meus conceitos facilitam a minha autoconfiança? Né? Se eu tenho uma visão muito vitimista da vida, se eu acho que todas as coisas ruins acontecem comigo, se eu acho que eu tenho que sofrer, será que essas crenças contribuem pra que a minha autoestima, pra que a minha autoconfiança cresça? Será que Deus realmente quer isso de nós ao nos dar uma nova oportunidade de estarmos aqui em carnotes pra fazer diferente? Será que ele quer que a gente sofra? Então, é uma série de questões que a gente vai trazendo, inclusive, da própria religião, né? De que eu tenho que sofrer, né? Eu tenho que me mutilar, eu tenho que me sacrificar. E que isso também vai contribuindo pra essas crenças autolimitantes que a gente vai construindo e moldando a nossa realidade. Então, é assim, gente. passaremos por vicissitudes, passaremos por dores, mas é entender que a gente tem um processo ativo nisso, né? De entender que mesmo quando as dores vêm, que mesmo quando os momentos ruins acontecem, porque acontecem pra todo mundo, faz parte da vida, né? E é muito daquilo que se diz, eu só sei o que é melodia porque tem o som, mas tem o silêncio. Em geral, a gente dá valor às pessoas, não quando as perde, às vezes só quando as perde, que não deveria ser o que acontece, mas quando aquela pessoa momentaneamente afasta, né? Então, tem esses afastamentos e essas maiores proximidades e é assim que a gente vai construindo as coisas, né? E aí, ele fala, na realidade, o livre-arbítrio, olha que bonito que ele define o livre-arbítrio, né? Liberdade de agir e de pensar. Então, o meu livre-arbítrio, que é algo falado muito na doutrina espírita, seria isso, a liberdade de agir e de pensar, mas de agir e de pensar conforme, né? O que deveria ser, o que a gente deveria procurar cada vez mais, a criar valores, virtudes, compatíveis com o ser imortal e agir, né? Tanto pensar como agir de acordo com isso. Nos concede o poder de mudar as nossas ideias, os nossos modelos, as nossas concepções ou pensamentos e de optar por crenças mais apropriadas ou favoráveis ao desenvolvimento de uma nova concepção do universo interior e exterior. A liberdade, como todas as demais conquistas da alma, só será alcançada verdadeiramente se for compartilhada com os outros. Bom, então é isso. Ficamos por aqui nessa semana e que a gente possa, gente, se questionar, fazer essas perguntas à tona, né? Sabe? Olhar ali, né? Rever ali as perguntas que foram feitas, se possível anotar, se possível pensar sobre elas e responder a cada uma delas, porque a gente vai se descobrindo muito nesse processo. A escrita, pra mim, é uma das grandes formas de me autoconhecer, de pegar tudo isso que às vezes está movimentando, está ruminando na cabeça, colocar no papel pra que aquilo fique visível, pra que eu entenda o que eu estou pensando, por que eu estou pensando e construa a partir disso. Bom, isso daqui está me favorecendo, então, se estava, continuar, se não estava, modificar, vamos olhar, e é isso, que nós possamos cada vez mais nos autolibertar e que isso não significa viver como a folha aumenta, o sabor das paixões, né? Que a gente saia desse julgo, porque, como disse ali em cima, o que Jesus quer é nos ver livre, nos ver livre dessas orações que a gente se autoimpõe, dessas paixões, né? Então, de certo modo, disciplina, ela é liberdade e não o contrário, não é viver ao sabor das paixões, ao sabor dos nossos desejos, a qualquer custa, né? Mas é de construir desse ser humano que eu quero ser e trilhando os passos, né? Pra construir essa pessoa que a gente deseja ser, tá bem? Então, é isso que vocês tenham gostado e que, de certo modo, eu posso ter acrescentado. Sempre falo que esse estudo, pra mim, ele é muito precioso, porque eu me comprometo muito mais também com o meu processo individual e é bonito ver que existem outras pessoas vivenciando esse processo, é bonito, né? A gente se sente ali incluído mesmo, porque sabe que tem outras tantas pessoas vivenciando, às vezes, essas mesmas dores, vivenciando também a parte boa que é de ver as suas superações, de ver que cresceu, mas de ver que ainda tem uma caminhada inteira pela frente, mas que decidimos caminhar e estamos ali, sem pressa, mas também sem pausa. Então, pra mim, é muito gostoso compartilhar tudo isso com vocês, esse conhecimento pequenininho, mas que me transforme de algum modo e que eu quero ver no mundo, né? Então, que a gente saiba, principalmente, ser também muito coerente, aquilo que a gente entendeu de conhecimento, gente, que a gente saiba aplicar na nossa vida, sabe? E se comprometer com isso, honrar as verdades com a prática. Então, pra mim, esse espaço, esse momento, é como sempre um reforço desse compromisso, da minha própria mudança, daquilo que eu desejo ver no mundo e que a gente possa formar essa corrente, né? De que eu sou uma pérola individual, mas dentro de cada um de nós passa esse fiozinho invisível da unidade e que a gente possa contribuir pra nossa construção, pra nossa lapidação e, consequentemente, pra dos outros também. Somos credores e devedores, né? Devedores de quem tá acima de nós e credores de quem tá abaixo. Então, que a gente possa continuar nesse movimento bonito de aquilo que eu sei, que eu compartilho, aquilo que eu vivo, eu desejo que o mundo viva também. Essas mudanças positivas, claro. Então, um beijo e até logo, gente. Boa semana.